Nunca mais haverá uma oposição política relevante, nós vivemos em estado de exceção. Não é eleição, o PT vai ganhar todas as eleições nos próximos 20, 30 anos, até desistir mais da república. Acabou. O judiciário é deles, os sindicatos são deles. Acabou. Se você quiser fazer alguma oposição real, é desinvestível. E quem detesta vai ser eliminado, vai ser eliminado, vai ser cortado. Você vai perder concurso, você vai responder processo, falta um processo de coisa que você nunca nem pisou, como eu já respondi. Vai acabar com sua vida. Pra nada. Protestar não faz diferença nenhuma. Em estado de exceção, os únicos protestos relevantes, os únicos votos relevantes, é com os pés ou com armas. Ou você tá disposto a matar e morrer, e eu não recomendo isso, ou você tem que desinvestir. E o que você acha de Jerônimo aqui no governo pra Bahia? E entre ele e Neto, o que você acha? Rapaz, Jerônimo é um Dilmo, velho. Rapaz, Jerônimo é um Dilmo. Rapaz, o cara... Como é que esse cara foi ser professor universitário? É a prova que os concursos são fraudados, velho. Se você ouvir o cara há 5 ou 10 minutos, rapaz, você tem vergonha, velho, desse cara ser concursado, o professor... O pessoal fica dizendo que ele é semi-analfabeto. É tipo assim, ele é professor universitário, ele é professor universitário, concursado, não é isso não. Ele foi secretário de educação da Bahia. Rapaz, é um negócio assim que vocês vão conseguir entender, velho. Rui Costa. Tipo assim, você pode até criticar o cara, mas o Costa sabe conjugar verbo, né, velho? Ou não? Em relação a Wagner, Wagner é um cara que sabe falar. Wagner não sabe falar, conjugar verbo, nós, tu, eles, nós, eles. Rapaz, Jerônimo é uma humilhação pra Bahia, esse cara ser governador, velho. Agora, o que que você vai dizer? Tipo assim, é o que ele te falou. Ele disputou com quem? Com ninguém, né, velho? A semi-analfabeto fez uma campanha séria. A semi-analfabeto, a campanha do pai, o avô de a semi-analfabeto perderia essa campanha, a campanha do avô de a semi-analfabeto, era mostrar a imagem de gente parindo na porta do hospital, rato, os caras roubando coisa na escola. Era miserável a campanha de a semi-analfabeto. A semi-analfabeto nunca perderia uma campanha dessa. Nunca perderia. Se fosse o caso, ele cortava o cara, mas não perdia, não é isso não. Nunca perderia. E muita gente fala pra você ser candidato à presidência, aí não vai rolar, né? O que mais é isso, velho? Vocês querem que eu seja preso, velho? Você considera pular fora? Eu já pedi licença não remunerada três vezes esse ano, a polícia me negou, eu tenho porrada de pá de aberto por causa dessas opiniões públicas e tal. Pior que nem isso. Eles pegam, o cara cria um fake, faz uma montagem lá, manda um arquivo editado, sem metadados, e o cara abre o procedimento pra me fuder. Aqui na Bahia, respondendo o PAD, eu não posso pedir licença, eu não posso nem pedir demissão, eu não posso pedir demissão, e se eu abandonar a porra, eu vou responder o processo criminal e improbidade a porra toda. Eu não posso, eu tô preso, porra. Legalmente, não entender o que eu tô dizendo, Daniel. Eu tô impedido legalmente de pedir demissão. Se eu pedir demissão, eles vão fazer um procedimento legal, eu vou responder por improbidade, se eu voltar pro Brasil, eu vou ser preso, perder qualquer patrimônio que eu tenho aqui, porra. Então, o que você faria numa situação hipotética, o que você faria numa situação hipotética, o senhor Alexandre Foragem, decidir se bloquear a tua conta, como fez com o Monarque, ou decidir se caçar teu passaporte, como fez com o Monarque. Eu só tenho dívida, eu não tenho nada na conta, eu tenho, na minha conta, eu tenho menos do que o senhor no salário de salário. O quê? Se eu, porra, o que ele vai tomar, porra? Eu não tenho ação, não tenho imóvel, eu não tenho porra nenhuma, hein? Acabou a eleição, porra. Acabou, vai ser salvo de exceção. Nunca mais haverá eleição no Brasil devido à cadela. Acabou. Nunca mais vai ter eleição. Vocês acham que vai ter eleição? Vai chegar alguém decente e ganha eleição? Eles são donos dos partidos, eles contam os votos, eles escolhem quem pode ser candidato, e se você ganhar a eleição, ele vai dizer que não valeu. Não aconteceu agora dezenas de casos, de gente que não cometeu crime nenhum e teve mandato cassado? Nunca mais haverá eleição, e nunca mais haverá eleição devido à covardia ou à traição integral de Bolsonaro. Não é que ele errou. Errou é quando você faz uma coisa errada, dentro de uma lógica. Todos os atos do governo, desde o gabinete de transição, foram de total submissão ao movimento esquerdista. Quando eu me refiro ao PT, aqui não é o partido do PT. Como eu me acredito em geral, é PSOL, PCdoB, ele nomeou pessoas ligadas intimamente a todos esses grupos. É isso que é rápido. Ele não chegou e atirou e errou os alvos. Ele atirou em... Lula esse ano por mês já imprimiu mais dinheiro do que Bolsonaro no ápice 2020 dando bolsa vagabalagem a 80 milhões de pessoas, né? É mentira que eu tô falando. Já em M1, M2, M3. Lula esse ano imprimiu por mês mais nominal, não proporciona... Não, a inflação foi menor, porque a base era menor. Mas por mês, em número de reais nominal, Lula imprimiu mais que Bolsonaro no ápice quando tem o bolsa de 80 milhões de pessoas, Bolsonaro chegou lá e arrecadou, né? Multiplicou por 10 a maioria de pessoas que recebia. Pois é. E ano que vem que acabou o plano real. Ano que vem acabou o plano real, não tem mais, não tem mais, mas vai ter superávit? Você acha que vai ter superávit primário ano que vem, Pedrão? Nem a praia. Não é isso? Acabou. Vai ter responsabilidade fiscal ano que vem? Não. Não vai ter. Não é isso? Nem esqueça isso, né? Acabou, pô. Vai ter câmbio flutuante? Ou eles vão dar umas cacetadas, vão controlar na marretada? Porra, aqui em 2, 3 anos. Vai ser... Vai ser... Eu vim aqui fazer propaganda do meu livro, mas tem um outro livro que a leitura é mais fundamental, que é Caminho da Servidão, de um cara chamado Friedrich Hayek. Tem um capítulo do Friedrich Hayek que é denominado Por que os piores chegam ao poder? Por que os piores chegam ao poder? Eu defendo a tese de que um travesti da cadeia é 100 vezes mais homem. Ele tem 100 vezes mais honra do que Bolsonaro, do que Putin, do que todos esses caras. Bolsonaro disse que ia morrer e não ia se curvar. Ele chegou lá e beijou no rosto e foi beber de noite na casa do Toffoli e indicou todos os capachos e acólitos do Toffoli para o STF, todos os lugares. Essa semana, inclusive, ele liberou o negócio do Vale Calcinha, Vale Absorvente, né? Hoje ele passou a lei que ele apoia de cota para a mãe solteira, né? É isso. Mas isso. O Biden, o Biden, o Biden, há nove meses, o Biden, há menos de um ano atrás, dizia que ia destruir a família, ele não ia acabar com ele, ele destruía a família e ia botar na cadeia todos os pessoal, do Maduro. Antes de ontem, ele beijou no rosto de Maduro, abraçou, só faltou beijar na boca, não é isso? Só faltou o cara beijando, você beija no rosto de homem? Você beija no rosto de homem? Eu beijo no rosto de meu pai, de meus filhos, meus sobrinhos. Você beija no rosto de seus brother? Não, não, não. Os argentinos costumam beijar no rosto. Você beija no rosto de seus brother? É isso, ele beijou. Biden, inclusive, uma cultura menos de contato que a nossa, o americano, Biden beijou o Maduro no rosto com uma risada com o cara, abraçando o cara. Um cara que ele dizia que ia destruir a família do cara há um ano atrás, não é isso? Para se eleger. Então, esses caras não têm nenhuma honra. Um travesti na cadeia, se ele fizer um acordo e não pagava, Aconteceu o que com um travesti na cadeia? Ali tem muito mais honra. A cadeia é um lugar que tem mais honra do que na política. Esses caras são menos honrados que um travesti da cadeia. Mas, voltando, já que a gente está falando de vagabundo aqui, é isso, a gente está falando de vagabundo, não é de homem, não é isso? Como é o nome, o grande dizia, né, que homem é homem, menino é menino, viado é viado e político é político, não é? Não tinha um negócio desse? É verdade. Eu conheço um falcão. Qual que eu vou falar? É mentira? Isso, a gente está falando de vagabundo, tem a honra hoje em dia. É um em cem, uma mulher é um em dez mil. Hoje em dia, os homens são mulheres e as mulheres são crianças. Eu não conheço, eu desafio, se eu estiver mentindo, comente aqui. Quem foi leal a Lula e não está rico e livre hoje? Todo mundo Lula segurou até o fim, não é isso? É verdade. Você vai discutir que o cara como Alexandre de Moraes não é mais homem que Bolsonaro? O que ele falou, ele fez ou não? O que ele falou, ele fez ou não? O que Lula falou, ele está fazendo o que ele disse que ia fazer, não é, hein, Tomás? Você acha Bolsonaro mais covarde do que Lula? O inimigo declarado que, olha, se você vier minha área, eu te mato. É superior ou inferior moralmente o cara que diz que é seu amigo e come sua mulher dentro da sua casa e venena sua comida. O teu amigo que come sua mulher dentro da sua casa é muito pior, lógico. Porra, o cara se diz que é seu amigo, você dá as costas e o cara come sua mulher e te venena, não é isso ou não? Não, mas é que no caso dele, no caso do Bolsonaro, no caso do Bolsonaro, o Renato é diferente, porque ele, do ponto de vista de estrategia política, ele é uma negação, né? É uma estratégia dele, ele quer dizer que é seu amigo, chega lá e aprova a lei feminista, como nem Dilma e Lula nunca tiveram coragem. Dilma aprovou as leis mais masculinistas de todas. Veja lá, a guarda compartilhada como padrão legal foi Dilma, porra. É verdade. Quem ganha eleição é quem mente mais, não é isso? Tá em Samuel que se você pedir um rei, as pessoas estão pedindo agora a Jesus que mate mula, não vai, Jesus não vai matar mula, ele não vai impedir, porque você pediu um rei, tá em Samuel, você vai ser destruído e eu não posso fazer nada porque você pediu por isso. Pra sua salvação, eu posso lhe dar. Agora, a consequência dos seus pecados anteriores não vão ser desfeitas, não é isso? Você vai ter que continuar existindo, né? Mas por que ele não saiu, então? Porque nossos ancestrais fugiram, velho. O único limite que existe é a ditadura totalitária, o único limite que existe é o crescimento exponencial do Estado, que é o objeto do principal livro do professor Lava de das aflições, é o desinvestimento, é você não concordar com a porra do governo e tirar seu dinheiro dali. É por isso que eu digo, quem tem ações, quem tem CDB, quem tem ativos, quem tem imóveis no Brasil, é comparsa dos crimes que eventualmente o governo brasileiro pratique, bicho. Qual é a saída? Antigamente você comprava ouro e saia do país com ouro, você sai do Brasil com ouro no bolso? Alguém conseguiu sair da Ucrânia com ouro? Com 20 coisas e sai da sua cabeça, porra. Nenhum juiz do mundo, Bolsonaro, tinha dólares, tinha um banco americano, o BB Américas fechou a conta dele e mandou a porra pra conta bloqueada, é mentira o que eu tô dizendo? O banco era americano, mas o presidente era indicado por Lula, fechou a porra e mandou 90 mil dólares de Bolsonaro pra conta bloqueada, não é isso ou não? Aí o que o Bolsonaro faz? Ele compra o CDB pra prestigiar, pra dar dinheiro pra máquina, né? O grande problema da política mundial é exatamente que você colocou pessoas que não tem nenhuma qualificação, não contribuem nada pra sociedade, são parasitas, pra ter a maioria... A gente, a democracia é um condomínio onde o porteiro vota, o porteiro vai querer mais porteiro que o porteiro recebe um salário maior até o condomínio colapsar. Se alguém não entender isso, procure o Deus que... Democracia, o Deus que falou de roupa e isso é uma certeza absoluta. Os pais fundadores nunca usaram essa palavra democracia, nunca usaram essa palavra democracia, nem a Constituição americana, nem a Constituição dos Estados Unidos, Unidos, eles usavam a palavra república, república é um condomínio, quem contribui vota, não é isso? A gente vive hoje um esquema que os parasitas votam aí, é por isso que esse tipo de escória consegue chegar ao poder, né? Mas, voltando à questão... Vamos voltar à questão de Putin. Sim, ó, a gente... Tudo bem, Putin pode ser um mentiroso, são todos inferiores a um travesti da cadeia, mas nós não ouvimos as mentiras de Putin, nós ouvimos o que o globalista diz que Putin disse. Você ouviu da RT? Você tá acompanhando os Putinics? Ele tá vedado, não passa no YouTube a versão dele, nós só ouvimos a versão de um dos lados mentirosos, não existem, eu repito o que eu falei aqui duas vezes, nesse filme não tem mocinho, esse é o filme de terror, só tem bandido, tudo vagabundo. Agora eu lhe pergunto, se o cara do PCC lutar com o cara do terceiro comando, eles se matarem, é bom ou ruim pra gente? Quanto menos... Quanto mais vagabundo se matar, é melhor porque não é vagabundo. É isso, aí tem uns caras, tem um Peter Tuguniev, tem um advogado lá que tem não sei quantos mil seguidores, não, porque é uma agressão injusta, não sei o que lá, rapaz, os governos são organizações criminosas, os governos são organizações criminosas, o tributo é uma ameaça de morte se você não pagar, se você resistir, não pagar, você vai morrer, você vai preso, se um estúdio for morto por um assassino no meio de um estúdio, é legítima defesa ou não é? É. Você botar pessoas, ele tá proibindo 27 milhões de homens de sair do país pra forçadamente ir pro exército, isso é moral e pragmaticamente inferior à escravidão. A escravidão é fundamentada na Bíblia num contrato que você sabe que você vira escravo se você não pagar a sua dívida, não é isso? Se você roubou algo de mim e não me devolveu, você se torna meu escravo no êxodo 22, não é isso? Deixa eu aproveitar um gancho aqui agora com você. É isso, por exemplo, agora, aqui na Bahia, eu tive que sair da rua que começou a ter um monte de ladrão, tipo um torrastão. Agora tem o negócio do PT aqui na rua, negócio de gegônimo, com mula, não sei o que, tá tendo um monte de bandido aqui, tem manifestação desses caras aqui, tem ladrão com uma cor, começa a roubar tudo na rua, picha, caga, angudíssimo. Tá tendo agora gegônimo com mula, mula, barra, com trio elétrico, com tudo. Tive que sair correndo, né, pra não ser linchado. Isso é roubado, né? O que a direita tem que fazer? Juntar? Como que... Compre 20, 20, salve sua família, meu irmão. Siga o exemplo de José Maria quando ouve, acabou, meu irmão, é Herodes e volte quando Herodes morrer. A única coisa que... A única solução imediata pro problema descrito no principal livro do professor Olavo de Carvalho é o desinvestimento. O único limite ao totalitarismo e ao crescimento exponencial do Estado é a sua capacidade de desinvestir. Tenha opcionalidade, pare de falar mal de governo na internet, eu tô aqui me fodendo pra sua família ser salva. Aproveite o meu sacrifício. Pare de falar de negócio de não diga que vai matar ninguém, não reclame de ninguém, trabalhe o máximo que você puder e tire sua riqueza, tire a poupança, venda tudo e desinvista. Arranje outro passaporte, arranje outra residência, tenha Bitcoin na sua cabeça em autocustódia pra não financiar nenhum vagabundo. Tenha convicção de que se o Bitcoin deixar de existir, você fez o que tinha que ser feito. Se te matarem, eles não vão te roubar. Você vai levar o seu e de sua família e dos seus ancestrais pro caixão se for necessário, mas você não vai ceder ao vagabundo. Exatamente, é isso que você tem que ter. Convicção de que você não vai colaborar com o crime. Que o resultado da eleição ia ser o pior pra gente de qualquer um dos aspectos. Sempre, em qualquer eleição, vai eleger o pior. O Estado é uma coisa demoníaca. No Antigo e Novo Testamento o Estado mandou matar os bebês inocentes, não é isso? Isso sempre foi. Deus diz, diz inclusive em Samuel, vocês vão orar, vocês vão implorar e eu não vou ouvir vocês porque vocês pediram pelo ditador, não é isso? Não tem lá em Samuel? Não peçam rei, não peçam rei, vocês vão pagar, vocês vão ser escravizados e vocês vão chorar e eu não vou atender porque vocês pediram por isso, não é isso? Tem lá? A galera fica rezando agora, vocês pediram por isso, não? É isso. Música Música Música